MÚSICA 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 Seja todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz porque você está aí do outro lado e está acompanhando tudo o que a gente vem falando sobre o reality mais querido do Brasil. Drag Race Brasil na telinha aí da Paramount Plus da MTV e a gente torcendo a cada novo episódio pela nossa Queen favorita. Eu tenho a minha Queen e eu tenho certeza que você de casa também tem a sua Queen favorita. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de nós começarmos o nosso podcast de hoje, olha, segue aí, me segue aí no Instagram, arroba Junior Vieira TV. Tem muitas coisas bacanas que eu posto para vocês lá. Então vai lá e me segue para vocês saberem de tudo. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva, se inscreva, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos porque é muito importante para o nosso crescimento aqui do canal. E agora você também pode ser um membro do nosso canal. Clica lá em ser membro e faça sua assinatura para você receber conteúdos exclusivos aqui do nosso portal. Combinado? Não quer assistir no YouTube? Ok! Tem o nosso site mundogtv.com.br. Está cheinho de notícias, está cheinho de fofoca para vocês acompanharem. E tem tudo, mas tudo sobre o Drag Race Brasil. Então corre lá porque está demais. O nosso bate-papo de hoje é muito especial porque nós vamos conversar com ela. A quinta eliminada do Drag Race Brasil. E eu tenho um convidado muito especial que é o meu querido Yuri Barcelos, né? Que está aí na internet, que faz vídeos fantásticos no TikTok do universo Drag Race. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes desse bate-papo começar, confere só o VT especial que a gente preparou para o programa de hoje. Pode rodar! A nossa convidada de hoje é de Brasília e vem com tudo para nos contar muitas coisinhas sobre a sua participação no Drag Race Brasil. Rubi é uma drag queen apaixonada por moda e o universo da costura. Suas vivências na cena artística do cerrado brasileiro se reverbam em uma expressão autêntica e carregada de significados. Mas tudo começou quando Paulo tinha apenas 13 anos de idade e resolveu aprender a mexer na máquina antiga dos seus pais. No Instagram, Rubi, personalidade artística de Paulo Bastos, comemorou a participação e se definiu como a joia mais preciosa do cerrado brasileiro. E prometeu encantar a todo mundo. Com vocês e pra vocês, a nossa convidada de hoje, Rubi Ocean! Conforme eu havia dito no início aqui do nosso programa, hoje a nossa convidada é muito especial, né? Porque nós que estamos aí acompanhando o Drag Race Brasil, estamos vibrando cada vez mais pelas nossas queens que estão aí fazendo história nesse programa maravilhoso, com essa versão maravilhosa que é a nossa, claro, aqui do Brasil, né? Vou puxar saco porque nós temos que torcer para as nossas queens brasileiras. E hoje nós vamos bater um papo muito especial com a quinta eliminada do Drag Race Brasil. Mas, nossa convidada chegar e eu quero convidar agora o meu convidado especial, o Yuri Barcelos, que vai estar comentando comigo sobre tudo e fazendo perguntinhas especiais, né? Não é isso mesmo? Não pode fazer pergunta polêmica, hein? Não, não tem pergunta polêmica, mas tem muita pergunta de gente que quer assistir o episódio e quer tirar umas coisinhas aí. É isso aí. Hoje, então, a nossa convidada é ela. Veio direto de Brasília, mas mora em São Paulo, é minha vizinha. E eu não sabia, fiquei sabendo hoje, estou muito feliz que ela é minha vizinha aqui, né? Quando quiser, já pode vir cá em casa tomar um café, mineirinho, né? Com pão de queijo. A nossa querida Rubi. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Oi, pessoal do Mundo GTV. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. E vamos fofocar sobre o Drag Race, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer nos nossos horas vagas e não vagas também, né? É verdade. Antes da gente começar, olha, a rede social da Rubi está aparecendo aí. Ela posta muitas coisas bacanas, tá? Vale a pena ir lá, bizoiar bastante, dar aquele like e curtir, porque tem muita novidade vindo por aí, né, Rubi? Muita, 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 muita gente não para, gente. Ainda mais agora no tempo de edição do programa, é todo momento é o momento e estamos trabalhando bastante. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a todas as pessoas envolvidas por esse projeto e eu quero saber de tudo, de tudo mesmo, né? E o que a gente não pode falar, a gente deixa abaixo para a gente poder descobrir depois. Mas quero conversar com, primeiramente, com o Paulo. O Paulo veio de Brasília, é de Brasília, né? E eu quero saber de você, como é que surgiu a arte drag na sua vida? Como surgiu? Veio através de uma inspiração de alguma drag, até mesmo dos episódios de RuPaul, né? Você assistia, não sei. Então, hoje eu quero descobrir um pouquinho mais sobre você. Ai, maravilha. Olha, a arte drag entrou na minha vida em um momento muito interessante, porque eu estava muito desacreditada da minha profissão, né? Eu sou estilista, sou designer de moda. E não estava conseguindo me encaixar, nem me enxergar dentro do processo criativo e do mercado de moda, com algo diferencial, sabe? E aí, quando eu conheci a arte drag, foi através de um antigo relacionamento amoroso, onde ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que essa arte une muitos das suas aptidões. Você tem ali um macho na nossa vida, né? Ele acaba te influenciando, às vezes, também para o bem. E aí, ele falou, começa a se montar, acho que você vai gostar. Aí eu tive uma certa resistência. Sim. Mas quando eu comecei a assistir e a consumir a arte drag também, né? Na época, comecei a assistir o RuPaul's Drag Race. Mas também não fiquei só restrito ali, que eu vi também que a arte drag, ela é um leque, né? Existem muitos estilos e formas de reverberar isso. Eu comecei a acompanhar e falei assim, acho que é verdade. Acho que eu poderia ali já começar a praticar maquiagem, a tentar. E aí, quando eu comecei a me montar mesmo, eu utilizei a Rubi como a minha vitrine maior para o meu talento de design como costureiro. E aí, foi show. Foi o casamento perfeito. As pessoas me vinham nos eventos, falavam Meu Deus, que look maravilhoso. Quem fez? Eu já entregava ali meu cartão. Então, foi... E a prática de costura começou muito cedo? Como que foi? Eu comecei a costurar com 13 anos de idade. Sim. Então, assim, quando eu comecei a me montar, eu já tinha uma habilidade com costura já bem avançada. Mas, assim, foi melhorando muito, porque eu comecei a utilizar materiais não convencionais, comecei também a costurar para outras queens. Então, ali, minha cartela de clientes foi me proporcionando uma experiência muito bacana. Então, melhorou, potencializou muito. Então, quer dizer que você, antes de você se montar como drag, ter essa primeira experiência, você já estava fazendo looks para as drags. Isso. Eu tinha algum contato com a arte drag, mas não tanto. Assim, costurava para algumas amigas, mas não me aprofundava muito. Ano que vem, vai fazer 10 anos que eu trabalho com moda. Eu comecei com moda em 2014. Sim. E quando eu comecei a me montar, já tinha, acho que, uns 4 anos que eu trabalhava com moda. Então, em algum momento ou outro, eu me deparei com algumas clientes que já se montavam, mas eu nunca tive curiosidade. Sim. Bacana, né? E aí, todos os looks, então, que tu faz, é tu mesmo que faz. Tu que costura, tu que realiza. A parte de costura e de produção, principalmente de costurar, de tentar na máquina e fazer, a parte operacional e técnica, digamos assim, sou eu que gosto de fazer. Porque eu me sinto... Eu não sei se eu criei um bloqueio, sabe? Mas, o que que acontece? Eu me sinto mais confortável quando sou eu que crio a peça. Sim. Digamos assim. Porque se eu idealizo, se eu busco uma referência, se eu decido fazer algo, quando sou eu que executo, eu consigo deixar mais próximo do que eu desejo, daquilo que a minha mente vai se sentir confortável usando, que o meu corpo vai se sentir confortável. Então, eu priorizo... Tá começando a ficar difícil a agenda de eu conseguir tempo pra costurar tudo. Então, de repente, uma conversa ali com os amigos designers vai ser necessário, mas... Mas sempre com um toquinho, um toque seu em algumas coisas, né? Pra deixar mais... Como se você deixasse feio. Pra deixar mais a minha cara, total. E hoje... Uma dúvida que surgiu. Tem alguma diferença, algum diferencial entre fazer peças de roupa pra o público não drag e pro público drag? Tem alguma coisa que tem que ser diferente? Uma silhueta, uma cor... Ai, total. Existe uma diferença muito grande. Eu acho que o público que consome, por exemplo, a arte drag, que gosta de um look, digamos assim, não convencional, é um look mais puxado pro figurino, pra noite, pro espetáculo, pra shows. Eu acredito que é um público completamente diferente. Eu gosto mais. Sim. Pra ser sincero. Eu trabalhei durante muitos anos aqui em São Paulo, durante muito tempo aqui em São Paulo, com marcas comerciais, ou fast fashion, né? Pronta entrega. Mas é um... Acho que é um pouco mais limitado pra minha cabecinha, que já não bate muito bem, já é meio doida, já vai criando coisas muito fora da caixinha, do contexto. Eu acredito que esse público noturno, um público que consome uma moda, assim, um pouco mais fora do convencional, já faz mais minha cara. Você é uma pessoa muito visionária, consegue criar algo, enxergar algo lá na frente, assim, colocar no papel, às vezes, e outras fins? São? Eu acredito que sim. Eu consumo muito moda, eu tô o tempo todo procurando referências, estudando sobre tendências, estudando sobre história, eu acredito que moda é muito sobre história, ela reflete muito o momento que a gente vive, as projeções da sociedade que a gente estuda naquele determinado momento conversam muito sobre a moda, né? A forma com que a gente se veste, ela vai falar desde os anos 60, onde a mulher tinha um estigma com o corpo, onde ela tava se descobrindo enquanto sua sensualidade, quando a gente vai falar de hoje em dia, que o mercado de roupa, ele é muito influenciado pela... pelo digital, então você vai... Às vezes você compra e adquire uma peça, você vai usar ela só de forma digital, e não no dia a dia. Então eu acredito que estudar sobre moda é você passear, assim, em muitos lugares e é onde eu gosto de estar. Eu acredito que a minha mente, ela consegue dar uma viajada, inclusive no desafio de design, que eu senti dos jurados numa certa incompreensão do que eu tava apresentando, conversa, de repente, com a minha mente que vai buscar referência em muitos lugares. Então quando eu trouxe a sereia de uma forma desconstruída, clubber, monstro, é trazendo a sereia da raiz de onde ela veio, porque a sereia, ela não começou como sendo sensual e sedutora, ela era um monstro, ela era abobinável, era um ser das profundezas, a gente vai buscar nos livros de história antigo e de fantasia, ela vem desse lugar. Então eu acredito que estar conversando sempre com um processo de criativo além do óbvio, é também um risco de você ser mal interpretado. Exatamente. Falando das roupas da Drag Race Brasil, eu percebi que muito tinha uma coisa urbana, né? Até acho que foi no último look que tinha escrito grife de favela, assim, no look, né? Foi tudo que produziu também, era tudo pintado à mão, né? Não sei se foi um designer terceiro, enfim, foi tudo que produziu as peças. Foi, eu tenho muito essa questão, no dia da pintura à mão, e eu sempre gostei muito de desenhar. Acho que a minha primeira paixão antes de drag, antes de moda, sempre foi desenho. Então eu sempre gostei muito de desenhar. E eu acabei trazendo isso para as roupas, né? Desenvolvendo técnicas de pintar à mão e estudar um trabalho. Em muitos momentos antes do Drag Race, eu pensei, gente, onde eu tô tirando essa ideia maluca de pintar as minhas roupas? Porque demanda muito tempo. E aí, em alguns momentos, tinha algumas críticas, tipo, Ai, o seu look não tá no nível das outras. Aí eu ficava me questionando. Gente, será que colar pedra é mais difícil do que pintar a mão? Aí eu ficava, às vezes, trazendo esse questionamento. O que enriquece o look? De repente, a arte que você emprega… Eu gosto muito… Eu acho que isso ficou muito claro no programa, acredito eu, que é a provocação que eu também trago dentro dos meus looks. Sim. Então eu fui falar de Glamazônia, mas eu trouxe ali um quesito sobre uma provocação ao desmatamento da Amazônia. Ai, vamos falar sobre a Carmen Miranda, mas eu trouxe ali também a minha trajetória enquanto uma queen de periferia. Eu gosto de estar sempre trazendo essas provocações dentro da minha arte. Eu acho que isso também reflete um pouco sobre a cena de que eu vim, né? Brasília, muitas pessoas não conhecem a cena drag de Brasília, mas é uma cena onde eu acredito que é uma das mais politizadas, sabe? As meninas, não sei se por conta da atmosfera política da cidade, mas a gente gosta de trazer provocações além do que os olhos veem, mais do que a mente consegue absorver enquanto arte. O look da Amazônia, aquele de jornal, né? Que tinha as frases espalhadas pelo corpo, ficou sensacional. Eu lembro que eu estava assistindo, na hora eu falei assim, uau! Foi, na minha opinião, foi um dos melhores da Runaway, porque é bem como tu disse, ele tinha um conceito e uma proposta por detrás, né? Ele tinha uma mensagem além da beleza, né? Da roupa em si. E a mesma questão da última roupa do Snatch Game, né? Que era o Cria de Favela também. Aquela roupa tão maravilhosa quando desce a capa, digamos assim, né? O colete, não sei. E a que tinha aqui em cima. Então... Era uma jaqueta. Oi? Era uma jaqueta. Isso, uma jaqueta. Muito bonita. E o tempo de produção, porque vocês têm um período, né? Desde que são convocadas, convidadas aí pro reality show até iniciar as gravações. Como que tu lidou com esse tempo de produção, sendo que a maioria das roupas tu fez à mão? É... Acho que assim, o meu... Minha... É posta de entrada, assim, pro meu trabalho. A minha... Meu carro-chefe é a minha arte como estilista. Então eu prezei muito por costurar todos os meus looks. Por produzir todos eles. Busquei algumas referências e fui modificando, mas de costurar, de sentar e fazer, fui eu mesmo que eu prezei por fazer isso. E em alguns momentos eu imaginei que fosse uma grande loucura. Porque era pouquíssimo tempo. Então assim, eu fiz um cálculo de que eu gastei aproximadamente, assim, uns dois dias em um look de Hanwee. Então isso foi um... A duras penas foi aquilo que acho que mais me desgastou. Tanto que eu cheguei pras filmagens, assim, todas nós chegamos já bem cansadas, mas eu tava bem cansado. Aí a gente teve um dia de... Um poucos dias, assim, poucas horas de descanso, mas eu cheguei já bem cansado. Mas eu não me arrependo. Eu acredito que tudo que eu entreguei, eu me senti confortável usando e feliz com o resultado. Vocês, antes de acontecer tudo isso, essa magia toda que o Drag Race estavam curtindo as suas vidas, trabalhando e tal, como é que você soube dessa notícia? vai ter a versão brasileira? Através de alguém, algum conhecido? Como é que chegou essa notícia pra você? Então, alguns... Assim que saiu um comunicado da UOL, que na verdade não era específico sobre o Drag Race, mas que eu tava procurando uma superstar drag, meus amigos todos já foi uma enxurrada, assim, de mensagens falando aqui, o que aconteceu? Já fui me mandando, falando, você tem que se inscrever, você tem que participar, porque já era o rumor do Drag Race Brasil. Mas não era certeza. E aí, lendo o documento, né, de inscrição, que é o questionário de inscrição, acho que já tava bem nítido, assim, que poderia ser o Drag Race Brasil. E aí, eu falei assim, eu vou me descrever, mas eu vou me descrever mais no caráter pra tentar entender esse processo de seleção, pra depois eu vim bem nervosa. Mas eu não tive chance. Tive nem chance de pensar em uma segunda oportunidade. Quando eu menos vi, gato, tu tá dentro, arrumou tuas malas. E como que foi o processo de inscrição? Pode contar como que tem perguntas, tem que ser respondidas, vídeo... Eu acho que tem dois processos, que é o que acontece em todas as franquias, e é o que acontece, né, que é um questionário, e depois tem um vídeo de audição. Inclusive, tem muitas queens que depois que passa o tempo de contrato da UOL, elas postam, né, o vídeo de inscrição, porque o público é curioso, é um conteúdo interessante de compartilhar. Então, gira em torno desses dois processos. Aí, os outros processos internos, que são documentação e tudo mais, eu acho que isso daí já é uma coisa que... Mais burocrática. É, fica a critério deles, né? Acho que a gente não tem muita noção de como eles avaliam isso. Daí, você foi, fez a sua inscrição, enviou o vídeo e tal, ficou cruzando os dedinhos. Meu Deus, me ajuda. Eu tenho que entrar. Nem sabia o que era, mas queria entrar. Recebeu a notícia. Você foi escolhida para poder fazer parte do Drag Race Brasil. Como é que ficou o seu coração? Nossa. Olha, eu vou te dizer que eu estava já com uma pulga atrás da orelha. É. Eu estava avançando assim nas etapas, e eles estão... Eles ficam o tempo todo falando assim, olha, não é o veredito final. Sim. Eles estavam avançando na etapa, mas na veredito final. Mas eu já estava com muita pulga atrás da orelha. já vou começar a preparar algumas coisas. Para que a vida, né? Porque se acontecer, vai ser mais... Quando eu recebi a notícia, foi um mix de sensações. Eu senti dor de barriga, com vontade de chorar, com sono, com desespero, com felicidade. Eu acho que o nosso cérebro, ele não consegue processar a quantidade de informações que vai vindo ao mesmo tempo. A gente só segue o fluxo. Daí, então, começou a correria, né? Aí foi a correria. Aí já vem um briefing, já vem tudo. Aí a sua cabeça já começa a fervilhar de ideia. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer nesse tema aqui, nessa situação aqui? O que eu vou preparar? É muito... A gente fica muito se pressionando em questão da sua identidade pessoal, como drag. Tentando entregar ao máximo aquilo que se aproxime dentro de quem você é, até mesmo para que o público te entenda. Então, aí ali começam todos os processos psicológicos, emocionais, físicos, né? Para entregar tudo a tempo. E foi histórico, né? Porque além de participar do elenco, é o primeiro elenco do primeiro Drag Race no Brasil, né? É um marco, assim, é histórico. E tinha expectativa, as expectativas foram supridas. Como que foi... Como que tu imaginava que era participar de um reality show? Ah, eu acredito que minhas expectativas foram supridas. Não existe escola para isso, a não ser que você já tenha participado de algum reality. Mas eu acredito que mesmo que tenha participado, é tudo muito novo. E eu fiquei muito feliz com todo o processo. Eu acredito que até a minha saída do programa reflete a minha sensação daquele momento. Estar nessa plataforma, mostrar meu trabalho na íntegra, ser fiel ao meu estilo, aquilo que eu acredito que mostra quem eu sou de verdade, o que a minha arte significa para mim. Então, assim, gostei de tudo. Eu acredito que se voltar, se tivesse uma máquina do tempo, você vai voltar e fazer tudo de novo. A probabilidade de eu ter repetido todos os erros e acertes seriam muito grandes. Porque foi muito... Foi muito sincero tudo que eu entreguei no palco do Drag Race Brasil. Foi algo realmente muito genuíno. Bom, você... Comentou de... Pode falar. Comentou de erros e acertos. Tu lembra de algum erro e de algum acerto para comentar para a gente? Há muitos erros, muitos, muitos acertos. Ó, um erro muito grande meu, que eu acho que vai para além de coisas que a gente imagina. Porque quando você está de casa julgando um programa, você julga com... Às vezes, com cunho mais artístico. Mas a gente entender no ser humano, ele é um espectro, né? Ele é o emocional, o psicológico e o físico. A partir do momento que esses três aspectos estão alinhados, tudo ocorre muito bem. Se existe algum desajuste em qualquer um deles, o resultado pode não ser tão próximo do esperado. E aí, eu vou trazer uma coisa até inédita, viu? Que eu não continuo conversando, nem comentado com... Conte pra gente, vai. Coloque tudo. No dia do meu stink, no dia da... É... Do meu bóron, eu estava sofrendo numa desidratação. Eu já tenho um probleminha com tomar água o tempo inteiro. Mas eu me cobro bastante. Só que ali, gente, é correria. Você vai correr atrás do seu cabelo, você arruma a sua roupa, você arruma a sua unha. São minúcias de detalhes, além de uma pressão em relação ao horário. Então, assim, a gente está constantemente pressionado e sendo sobrecarregado. E aí, eu estava tomando, acho que uns dois a três dias antes, eu estava bebendo pouca água. Inclusive, o meu Meet the Queen foi uma dica pra você se hidratar. Você que está assistindo o podcast, já aproveita e toma um gole de água, tá, gata? E aí, esse dia, eu... Esses dias que precederam o meu bóron, eu estava consumindo pouca água. Então, eu já estava bem desidratado. Estava sentindo, enfim, algumas sensações por conta disso. Tive um atendimento médico nesse dia. E aí, eu acho que isso também influenciou. Então, um dos meus erros foi talvez, né, euforia. Eu sou uma pessoa completamente acelerada, eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ajudando as meninas nas questões delas também. Então, eu acho que também eu tenho um cuidado especial para o físico dentro de um reality show é algo extremamente importante. E o acerto? Ah, eu acho que o meu maior acerto foi me permitir criar conexões. Acho que a conexão com quem está assistindo, que é chorar quando tem que chorar, sorrir quando tem que sorrir, ser muito... Estar aberto a essa experiência, eu acredito que foi o meu maior acerto. As mensagens que eu recebo constantemente de pessoas que se conectaram comigo, acho que para além do que eu visto, para além do que eu transmito, acho que conexão de vivência, de vida, eu acho que esse foi o meu maior acerto. Que é olhar para trás e não ter me arrependido de ter sido eu mesmo e de ter me permitido essa conexão maior com o público ou até mesmo com as meninas. Tem meninas ali que eu vou levar amizade para o resto da vida. Eita! Então já falou que tem meninas que vai levar para o resto da vida e tem outras que você não quer nem falar, né? Mas a gente vai entrar, vai polematizar isso depois. É, pode ser. Até mesmo porque o nosso WhatsApp aqui hoje das 12 está pegando fogo. É bom a gente já tentar mais uma discussão aquelas. Rubi! Rubi, eu gosto muito da cena audiovisual e eu acredito que vocês também quando foram para a Colômbia, porque o programa foi gravado lá, quando vocês colocaram o pezinho de vocês ali naquele cenário com tudo que remete ao programa, as outras versões e tal, o que aconteceu na sua cabeça? Você pensou, poxa, eu estou aqui, é de verdade, tudo isso aqui é de verdade. Como é que, qual foi a sua reação naquele momento quando você colocou os seus pezinhos de drag lá? Eu acredito que para nós, para nós 12 primeiras, é uma sensação de realização de um sonho, porque até então nem tinha se anunciado que a franquia era verdadeira, né? Tudo que aparecia na internet eram rumores. Sim. spoilers, suposições, então, é uma realização de um sonho, não um sonho meu, mas um sonho de mais umas 10 amigas minhas drags. Sim. Sonhariam estar ali? Então, assim, é uma sensação do seu cérebro virar para você e falar assim, gata, vive cada momento. Sim. Sente essa sensação, esse frio do ar-condicionado do set, sinta ele, entendeu? Se arrepia, coloca os pés no chão, suja as coisas, pega nas coisas. Então, o contato físico, a realização dessa sensação, ela é muito constante o tempo inteiro. Curta o hotel que eles pagaram para você, curta o caminho do hotel para lá, porque é uma coisa única que só a gente que estava ali viveu. Então, é um momento de realmente muita entrega. E tem coisas que a gente ainda nem, eu acho que eu ainda nem digeri. Tem momentos que eu estou assim, em casa, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro, eu, nossa, nesse dia aconteceu tal coisa, nossa, esse tal dia, fulano falou tal coisa para mim que eu nem lembrava, eu já vou mandar um WhatsApp aqui para ela para a gente rir disso. Então, são coisas, é um mix de informações tão grande, é uma enxurrada de informações tão grande que a gente começa, a gente demora, acho que, para digerir, sabe? Depois, o nosso cérebro vai trazendo algumas informações que ficam guardadas. E o ruim que vocês não puderam postar nada em rede social porque não podia falar que estava acontecendo. Primeiramente, quando eu cheguei em casa, eu dormi uma semana, eu nem mexi no meu celular. Eu não vou nem mexi no celular porque a galera do spoiler, a galera que fica perseguindo a gente, vendo se a gente postava alguma coisa ou não postava, já estava nervosa mandando mensagem para a gente, ligando chamada. Mas tu não fez igual a Greg que tirou a mesma foto no metrô de São Paulo e ficou publicando ela um mês direto, não, eu não fiz isso até mesmo porque eu sou até low profile, pode até não parecer, mas eu sou super low profile, gente. Eu sou workaholic, eu trabalho o dia inteiro, o dia inteiro, máquina de costura, loja de tecido. Então, eu sou uma pessoa que acaba registrando pouco. Hoje, eu me cobro mais para mostrar para as pessoas tudo o que tem acontecido na minha vida, mas eu sou super low profile. Eu acho que o pessoal até falou assim, não vamos ficar atormentando a bichinha, não. agora é mais difícil ser low profile porque o reality show está rodando no Brasil inteiro, né? Tem milhares de pessoas assistindo. Exatamente, esses dias eu tirei para ir para a balada, que eu também, outro detalhe, que eu não sou muito de sair para a festa, eu sou extremamente preguiçosa, gente. E aí, eu fui para a festinha esse final de semana, eu não conseguia andar no ambiente de uma balada rodeada de gays, porque todo mundo, eu falei, gente, eu não tinha tido a proporção disso. aí quer tirar a foto, aí quer falar, aí quer às vezes ficar com raiva, né? Você é injustificado, eu não devia ter saída, eu vou acabar com tudo. E aí você lidando com essas emoções das pessoas é uma grande loucura, mas é muito gostoso. Aí você vai vendo que de fato o brasileiro abraçou o formato, né? As pessoas abraçaram o formato. Abraçou, exatamente. Não, assim, eu recebi, acho que no dia da eliminação, mais de mil mensagens, as pessoas, áudios de gente revoltada, gente chorando, gente falando, ai, a NASA destruiu você mesmo. Então, tipo assim, as pessoas, elas entraram dentro do enredo e isso é a sensação de dever cumprido. Então, assim, eu te fiz mergulhar no meu oceano, essa já é a resposta para tudo. E não à toa, o episódio 6, o Snatch Game, é o episódio da franquia Dragon Race com maior nota no IMDB, né? Então, foi um episódio que alcançou proporções internacionais também, assim, tem mais de 3 mil, eu assisti, a gente só teve o acesso, né, o produto final, obviamente, assistindo de casa, eu assisti, eu acho que eu assisti esse episódio pelo menos umas 5 vezes. Eu pelo menos também, umas 5. Gente, eu amei o episódio, mas você foi eliminada. Eu me amou, mas eu fui eliminada, eu tava bonita, tava fashion, meu Snatch Game ainda nem foi um dos piores, então assim, pra que que eu vou chorar e me esbagaçar inteira, eu achei que foi incrível. E ainda proporcionamos uma das melhores avaliações das franquias, então, meu amor, não tenho que sofrer. Até semana passada, era a melhor avaliação de Snatch Game da franquia, assim, não era uma das, era a melhor. Ah, ainda foi incrível, eu amei o Snatch Game, eu não sei vocês, mas eu simplesmente tô viciada nesse episódio, eu assisto ele muitas vezes. Falando de episódio, Rubi, bora comentar então um pouquinho sobre as eliminações das suas twins anteriores, começando pela Diva? O que que a senhora achou da eliminação da Diva? Bom, eu não tinha, eu não cheguei a construir nenhum tipo de relação com a Diva, foi muito rápido aquele dia, sabe? E, eu acredito que dentro daquele recorte, é o começo, né, o primeiro episódio, qualquer deslize, ele pode ser fatal. E dói muito, porque ela tava muito linda, aquele episódio já tava muito bonita, eu não consigo me sentir no poder de dizer que foi justo, ou não, mas eu acredito que pra dentro do recorte do primeiro episódio, deu pra entender. Sim. É, dá pra entender as críticas, o look dela foi um dos que eu mais gostei, da Hannah, eu adoro, essa pegada camp, faz muita parte, muita parte do que eu gosto de apresentar também quanto drag. Eu acho a Diva uma, foi empolidíssima, ela é extremamente organizada, a gente inclusive se aproximou bastante depois das gravações, porque não teve tanta interação naquele dia. Sim. Mas, eu acredito que deu pra entender a eliminação dela, mas eu não consigo dizer se foi justo ou não, porque foi o primeiro episódio, né, e aí fica essa questão de qualquer deslize pode ser fatal. Quer comentar alguma coisa, Yuri? Não, não. Vamos então pra segunda eliminada, a nossa Tristan Soledade. Tristan. E ficou triste, né? Ah, eu fiquei bem triste, a Tristan, ela já entrou, ela já teve, entrou no mesmo grupo que eu, né, foram divididos em duas entradas, ela entrou no grupo das Hot Girls, e a gente se aproximou, a gente teve trocas bem importantes, mas assim, também é outra eliminação que faz total sentido, porque ela não sabia a letra da música, e eu acho que é um protocolo chave, né? Você tem que estar preparado all the time. É, até porque vocês recebem, né, uma lista de tudo, de músicas, pra vocês se prepararem, mas como, igual a Melozine contou aqui pra gente, na hora, mudam tudo, então, é, e isso é o mais bacana do programa, do reality, né, é fazer com que todas as queens sejam pegas de surpresa, pra de fato a gente ver quem tá boa na coisa ou não. Exatamente, e até mesmo esse efeito de surpresa, ele movimenta o jogo, né? Sim. É, essa questão de que as queens mais fortes chegam pra final, às vezes não é sobre ser forte ou não, a questão é sobre estar preparada e entregar o que aquele momento exige, né? Sim, exatamente. Exatamente, até foi um ponto de uma outra eliminação que a Queen que fez o melhor lip-sync acabou ficando, né, por mais que o conjunto da obra naquele episódio não tenha agradado tanto. Sim. Saindo da atriça, então, a gente vai para a Melozine, né? A nossa capivara, né? A capivara mais querida do Brasil. A biscoiteira. A biscoiteira. Adora, Melozine, tem um estilo drag muito lindo, também bem camp, ela é muito polida, eu gosto muito dos looks dela. Sim. Ela também é uma das queens que a gente teve pouca troca no cast, a gente não conversava muito com a da correria, mas ela é uma em que depois das gravações a gente teve uma certa proximidade e é tudo muito rápido, né? Aquele dia também da eliminação dela foi uma coisa muito confusa pra mim. Eu não consegui entender muito na hora depois que eu fui analisar as minúcias, mas assim, eu acho que também deu uma movimentada no game boa, né? A saída dela, porque ela é uma queen muito forte, muito boa. Exatamente. A Melozine que fez o próprio vestido, né? Se não estou enganado, ela tinha feito... Ela fez o vestido da tereia, foi. E foi o problema foi o caminhar. Ela teve ali um problema na execução na hora de caminhar, mas se você analisar o conjunto, houve uma criação, né? Ela costura bem. É, que é um dos pontos que, enquanto eu assisto, eu entro em dúvida, né? O lip sync, ele é muito cruel, se a gente for pensar, né? Porque ele... Ali, aquela performance, ela define o teu futuro no reality, mas não necessariamente considerando o que tu entregou naquele episódio, né? Sim. Ele é... Literalmente. Eu acho que o lip sync, ele é uma vertente do que é você. E aí, você tem duas opções. Ou você entrega o show até o seu limite pra você ficar, ou você continua tendo fiel ao que você entrega enquanto performa. Eu acho que foi esse momento de dualidade que eu tive no meu lip sync. porque eu poderia ter feito, ter tido uma performance que se encaixa mais dentro da música, se encaixa mais dentro do que está sendo pedido naquele momento, mas existe também o risco de não dar certo. Sim. E eu fico me imaginando depois, eu assistindo o produto final e eu dando pirueta, dando estrelinha, abrindo esse pacate que são elementos que eu não domino, ficar feio e eu me sentir frustrado depois comigo mesmo. Então, eu acho que aquilo que a Greg diz no final de cada episódio, que para vocês serem babadeiras, o importante é você ser fiel a si mesmo, é o que eu aplico na minha vida. Eu prefiro sair com a sensação de ter um dever cumprido e ter sido fiel a mim mesmo do que, de repente, criar uma tentativa vergonhosa de sobrevivência e depois me sentir mal. Entendi. Aquarela, minha conterrânea de Belo Horizonte, de Belo Horizonte. Ai, a Queen, eu chorei tanto esse dia. A Aquarela, ela fez eu chorar rios de água, porque acho que foi daí que eu desdratei, inclusive. Eu gosto muito dela, ela é uma Queen maravilhosa, extremamente amorosa. Sim. E esse dia, eu conversei com ela no bastidor bem assim, eu falei, amiga, eu estava muito confiante nesse episódio, inclusive porque eu gostei muito do meu comercial, ficou bem bonito, foi o dia do comercial, né, que a gente trouxe as palavrinhas mais sentimentais e tudo mais sobre a nossa trajetória. Eu estava muito confiante nesse dia, eu acho que meu look da Glamazônia também estava… É um look que me deixou bem confiante. Mas aí, de acordo com a deliberação e um olhar externo sobre o nosso trabalho, eu acabei no low esse dia. E aí, eu cheguei pra Aquainha e falei, Aquarela, é o seguinte, ou é você que vai dublar com a Dallas? Uhum. E aí, ela não, amiga, não sei, não sei, ela não estava querendo aceitar, não sei o que rolou ali ou se ela já imaginava, mas aí, o que acontece? Quando a gente foi pro Lip Sync e pro Bóron, a nossa amiguinha é… Dallas estava preparadíssima porque ela já sabia que ia pro Bóron. Sim. Então, ela foi já com cartas na manga e totalmente preparada pro Lip Sync e aí, acho que a… a Aquarela foi pegada de surpresa, mas eu achei que ela entregou tudo no Lip Sync, se jogou, dublou, dançou. Mas, naquele momento ali, os jurados que nem falaram, não, vamos de Dallas. De Dallas. Uhum. Yuri? Não sei, eu comentar que, realmente, essa questão do Lip Sync pega muito, né? Porque a Dallas é uma das participantes que é mais comentada no Twitter, principalmente, porque já foi, acho que, até agora, dois ou três bórons, ali, dois ou três Lip Sync, agora eu não lembro quantos. Já foi dois bórons, mas alguns, não sei, fiquei o questionamento. É, é um dos grandes pontos que está rolando, assim, na internet, é até quando vai ser salva. Enfim, mas ela é talentosíssima ainda assim. Sim. voltando um pouco. Oi? Ela é uma coisa bem original, né? Ela traz uma virginalidade na estética dela. Sim, sim. Voltando um pouquinho ali, no que você tinha comentado sobre a personalidade, né? Que da performance, que bater cabelo e se jogar no chão não faz parte da tua performance. Até essa frase, tu comenta, né? No próprio episódio, tu fala que não faz parte da tua performance fazer isso, mas um comentário muito específico da Helena Maldita chamou a atenção de muita gente, porque, enquanto acontece, a performance tem um corte para a Helena e ela fala que existe uma grande diferença entre uma palhaça e uma artista. O que tu achou desse comentário dela? Eu acredito assim, muitas pessoas trouxeram esse comentário para a significação da palavra palhaço e sobre a questão de palhaço e artista. A gente tem que lembrar que nós somos da língua portuguesa. A língua portuguesa usa uma mesma palavra para reverberar muitas coisas. E, além disso, para além disso, existem conexões dentro do programa e um calor na emoção quando você vê uma amiga sendo eliminada, quando você vê uma situação que você acha que não foi justa. Existem muitas questões pessoais, eu acho que só a Helena pode dizer o que ela sentiu naquele momento. E fazem você realmente falar assim, eu tô puta, eu não gostei disso e eu acho que isso não tá no lugar certo. E isso não... Eu acho que, em momento nenhum, me pareceu, pelo menos ao meu ponto de vista, desmerecer nenhuma das duas críticas que estavam dublando. Mas que, pra ela, naquele momento, não fez sentido. De repente, pra quem tava assistindo lá de trás, não fez sentido ou... Soou como desespero. Eu acredito que foi genuína. Ela colocou pra fora um sentimento que ela tava sentindo ali naquele momento. E... É um recorte, né? É um recorte que... Acho que não deve... Tem uma frase, inclusive, vou até trazer ela agora. Tem uma frase da RuPaul que ela fala em uma temporada, eu acho que é All Stars. E a partir do momento que ela parou de levar a vida dela tão a sério, as coisas fluíram. E eu acho que é sobre isso. Às vezes, a gente não tem que levar tanto as coisas a sério, não. Nesse momento, eu acredito que foi... Ela jogou pra fora ali um sentimento, uma angústia que ela tava sentindo. Eu e a Helena, a gente se aproximou muito durante as gravações, pós-gravação. Nós somos muito amigas. Então, de repente, ela colocou ali pra fora um sentimento que ela sentiu e ela jogou. Bom. Lavação de roupa suja, gente. Lavação de roupa suja, gente. Nada que a gente já não faça. E deixa eu já aproveitar o gancho pra fazer outra pergunta. Se tu pudesse substituir, te tirar do boro e botar outra queen daquela prova, quem tu colocaria no teu lugar? Ai, se eu tivesse que tirar, meio difícil. Porque as queens que eu não gostei tanto do Snatch Game foram muito boas na passarela. Ai, por exemplo... Ai, difícil. Vamos lá. Relógio na tela. Tempo na tela. Eu acho que eu colocaria... Eu colocaria a Dallas. Não passaria esse pano, não. Porque a Carmen Miranda dela pra mim também não desceu, não. Não? Não. Aí ela me pega fica um mês e eu saia na Dilma, arrasa na Dilma e não tem nem como jogar ela no boro, mas eu jogava só de raio. Pois é. Foi muito boro. Ela foi bem de Dilma, mas porém lá na Carmen Miranda... Mona! Tava muito Digimon ela. Não gostei. Ah, Gilmon! Ela toda Gilmon. Achei tudo. Tava linda. O pior é que não tem como falar que ela tava feia, né? Não, tava bonita. Ela é feia. Tava uma drag badda. Mas aí no tema... E as críticas nos bastidores também, né? Acaba criando um fervor ali, né? Um burburinho, né? Por detrás. Deve ser difícil tu apresentar um look pro jurado, depois retornar e ainda ter uma crítica por detrás, né? Ah, gente, mas faz faixa. E eu acredito assim, tem uma coisa que a Helena falou e eu acho cirúrgico. Que é quando no embate com a Dallas ela vira e fala assim, mas tu faz drag sozinha? Aí ela vira e fala Ai, mas eu já estou pronta. Essa é a minha drag. Eu faço sozinha. Alguma vibe do tipo. Gente, ninguém faz drag sozinha. Até mesmo porque você precisa da gata que te ajuda a fazer peruca. Você precisa do seu público pra nutrecer o seu trabalho e divulgar ele. Do boy que carrega a mala. Sabe? Ninguém faz drag sozinha. Ninguém faz nada. Não faz a arte sozinha. Então isso é muito interessante a gente entender. Porque eu acho que existem dois lugares que você leva uma crítica. É perguntar pra amiga assim, amiga, mas o que você não entendeu no meu look? Me ajuda a entender. De repente, dentro da minha cabeça funcionou. E você quer uma visão de externa, não entendeu. Ou você querer bater no peito e falar assim, não, eu sou a boa e vai ter que engolir o meu contexto, vai ter que engolir a minha história de qualquer forma. Acho que não é bem por aí, né? Acho que ninguém faz drag sozinha. Ninguém faz arte sozinha. Então é bom a gente entender que o filtro pessoal é nosso. a partir do momento que você absorve uma ideia de externa e aí você percebe se isso te é útil, é uma crítica, é positiva, é negativa e aí você faz o seu filtro, a sua balança pessoal. Mesmo. Eu queria, já que a gente entrou nesse episódio, dizer que eu fiquei muito... Eu ri tanto com o sketch de vocês lá sobre a grávida de Taubaté. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa cena fantástica que foi a nossa crise grávida de Taubaté. Eu fiquei assustado quando eu vi que de fato ia ter essa homenagem à nossa gravidíssima, né? A primeira pofiqueira do país. Sim. Tudo, gente. Eu adoro os mini challenges porque ele é tem pressão, né? São cinco minutos para você se maquiar. você tem que... Você pode ser engraçada, você pode levar para o lugar do humor. E eu acredito que isso é gostoso de fazer. Eu adorava fazer os mini challenges porque era mais pretensioso, era gostoso. É para você brincar, se divertir. E o das grávidas de Taubaté não fugiu disso. Foi super divertido. A gente ficava ali no set de filmagens ouvindo as meninas parirem, gritarem, parindo seus instrumentos, seus objetos. E era extremamente engraçado. A gente ria muito ouvindo as dores do parto das amigas. Foi muito bom. Eu achei... A melhor foi de quando... Não sei se foi da Betina que foi para trás e falou assim Nossa, eu não sabia que por trás engravidava. Gente, a Betina não é podre. A Betina era podre. Você fica cinco minutos perto dela, você não aguenta. Ela é muito engraçada. Eu adoro. Ai, ai. Ainda falando um pouquinho sobre o episódio, lá no desafio final, no Runaway, tiveram alguns comentários sobre a Marília Gabriela que foi a personagem que tu apresentou, né? Acho que antes até de fazer os comentários, como que tu chegou na Marília Gabriela para apresentar no Snatch Game? Ah, eu sou muito fã da Marília e eu tenho... Eu gosto do tipo de... de uma piada e de um enredo que traz um pouco um pouco mais de... Ai, eu não queria usar a palavra inteligência, mas é uma comédia um pouco mais estruturada. Acho que talvez isso que pegou, porque o Snatch Game você tem que ter uma sacada mais rápida, né? E aí, quando você traz uma comédia mais elaborada, mais pensada, com um texto mais elaborado, às vezes não é o time. E eu confesso que talvez eu pequei nisso, eu tinha que trazer algo mais rápido, né? Mais funcional ali pro momento. porque... Mas eu tô muito fã da Marília Gabriela e eu adoro... Ela detesta quando imitam elas, mas eu adoro que tem várias referências minhas de imitações de Marília Gabriela que eu adoro. Eu sou muito fã da Marília, me perdoe. Nada, nada. E você ficou entre a Maria Gabriela e o Clodovil. Isso. E o Clodovil. É, o Clodovil também é outro personagem que ele traz até uma provocação maior, né? Eu tava conversando com um seguidor meu e ele falou assim Ah, eu não gostei da sua escolha de Clodovil porque o Clodovil ele foi um grande desserviço pra gays da nossa época. Ele enquanto uma bicha mais maricona, sabe? E aí eu falei assim Ah, eu entendo mas ao mesmo tempo ele foi uma figura que existiu e de repente as ideias contrárias que ele trouxe às vezes abrem até propostas de discussão e ele não deixa de ter uma figura que ficou ali dentro da mídia durante um bom tempo. Que incomodou bastante, né? Muitas pessoas. Comodou bastante ele trouxe algumas ideias assim bem controversas e às vezes até muito problemáticas mas ao mesmo tempo ele era uma figura de resistência porque o tanto que ele era atacado até mesmo quando ele se candidatou né, deputado ele teve um tempo na Câmara dos Deputados ele sofria muito ataque também não deixa de ser uma pessoa de resistência mas e também é um pouco mais próximo da minha realidade porque também ele é estilista, né? E o bom do Clodovil também que ele não era uma bicha com filtro, né? Ele falava que ele pensava e pronto era aquilo hoje em dia tem tanto gay que finge uma boa escolha se você fez Clodovil fica aí só vamos saber agora eu quero saber eu quero ver sua imitação de Clodovil por gentileza ai meu Deus será que eu tô com vibe de Clodovil? tem uma dele eu vou de Marília hoje a gente vai entrevistar ele que é estilista da Socialite meu querido amigo parceiro Clodovil Hernandes falou pros amigos viu pros inimigos eu dou pra quem quiser sabe qual é o meu número de campanha? é 11 e 11 aí você você me pergunta porque cana é 24 porque a moda agora é 11 um atrás do outro olha parabéns ai mas ia fazer bem só que os times das piadas é que tem que tinha que ficar bom mas quem te garante que eu fui ruim meu amor ele tem uma edição ai eu só respondi uma pergunta foram 4 perguntas ai só me fez responder uma meu Deus editores do programa olha vai que as outras foram boas ai agora nem quem morrer nem quem viver vai morrer ou vai viver vai todo mundo tem que morrer vai ver todo mundo morrer vale lembrar que teve Quink no Snatch Game é congelada ficou de estátua também foi a quem foi não lembro a Quare que fez a Massa Sensitiva a Massa Sensitiva foi para o futuro não voltou pois é tivemos também na minha opinião as melhores a Dilma foi fantástica a Inês Brasil poderia ter dado uma melhorada mais com as piadas igual a Bruna falou acho que isso a própria a Nascida a Nascida também ficou muito bom ficou muito bom arrasou tem mais gente não estou lembrando mais tem Maria Regina Roca a Regina Roca isso teve Regina Roca teve Maria Betânia também Maria Betânia eu esperei da Maria Betânia naquele momento quem me chamou esperei não teve esperando eu acho também nem pode contar estava comentando que foi a Organza que fez Maria Betânia e ela ficou mais congelada ela fazia esposas congeladas e não enfim não interagia tanto também teve a Paola que foi a Miranda Lebrão que fez muito bom eu acho que foram essas né a gente comecei a analisar de uma forma geral foi um netgame acho que do nível da nossa expectativa foi muito bom acho que no mais todas foram com sede de fazer o babado independente de não ter entregado 100% do personagem é muito difícil entregar imitação né esse já é o grande desafio do Snatch Game é entregar uma imitação essa é engraçada essa é rápida mas eu acredito que o casting entregou bastante falando sobre ainda sobre o Boron do episódio do Snatch Game a Kepra e a Bruna comentaram um pouco sobre a Marília Gabriela né que tu fez ali de dar piada ficar montar montar a piada e ela nunca chegar o que tu acha que faltou na tua Marília Gabriela pra agradar os jurados eu acredito que essa rapidez do Snatch Game ele é muito rápido e a gente tem que a gente entende que você está dividindo ali era o top 8 então você está dividindo as atenções com mais quantas pessoas você está com mais 7 queens né você e mais 7 queens e então você tem que ser rápido você tem que ser uma metralhadora de de piadas pra que elas funcionem e aí construir a piada da forma que eu construí que eu construí ela é arriscada porque quando chega no na culminança da piada ela tem que funcionar muito bem eu acredito que esse timing eu perdi realmente foi algo que eu poderia ter elaborado mais entendi entrando então pra essa reta final do nosso bate-papo a gente já também entra pra questão da eliminação do lip-sync que você aí juntamente com a NASA foram escolhidas pra batalha do lip-sync você achou que foi justo aí de fato você ir junto com a NASA pra esse final? eu acredito que houveram margens pra eu estar no bottom né eu tive um problema com a minha headpiece que ela caiu durante o desfile a minha Marília Gabriela eu acredito que teve momentos bons e momentos ruins então abriu uma margem pra pros jurados entenderem que talvez seria o momento de me desafiar um pouco mais então eu não acredito que foi injusto não até sobre a tua headpiece um seguidor no Instagram mandou uma mensagem eu pedi perguntas comentários sobre a conversa e ela comentou pra assuntos assim Rubi era só mais uma presilha pra segurar teu headpiece na cabeça que seria perfeita a runaway seria perfeito e gente foram muitas presilhas eu acredito que tem coisas assim que é a gravidade contra a gente só pode porque tava muito bem presa eu acredito que até os movimentos que eu fiz na passarela que eu sou extremamente afoito né podem ter desestruturado um pouco mas foi uma pena se não teria sido impecável mas o bacana é que você conseguiu né você pegou a coroa e seguiu em frente sim não tem dessa não meu amor a vida é feita de erros acertos deslizes não tem como nesse momento a gente deixar a a nossa estrutura ali ser abalada por isso não tem que seguir em frente Rubi qual é a maior participante que você acha que e nesse momento né é uma das maiores competidoras do programa uma tem que escolher uma ah e você acha que mereceria que vai com tudo pra final na sua opinião que mereceria aí minha torcida maior minha torcida maior ai é muito difícil porque tem duas que eu torço igual assim realmente são as minhas duas maiores não só pela amizade mas por eu confiar muito no trabalho e em relação tudo que eu vi sim é delas durante a competição mas eu iria de Helena Maldita sim por quê? eu acredito que a Helena Maldita ela tem uma sinceridade no trabalho dela nas palavras dela é eu acredito que ela é a cara do Brasil a forma com que ela se comunica as vivências a luta que ela tem e também porque ela é bonita pra caramba e é uma beleza que não vem só de fora mas de dentro e pode perguntar um pouquinho o que que o que que mudou o que que ocorre na verdade logo depois da eliminação isso também foi uma pergunta de um seguidor assim vocês são eliminadas e o que que acontece depois? aí logo em seguida você vai gravar fazer aquela gravação do espelho vai ser despedida das outras queens através da gravação e tudo mais e aí logo em seguida você vai esperar o termo das gravações mas tipo assim gente é tão rápido eu fui eliminada na metade da temporada então assim os outros dias que eu tinha era o que? arrumar questões das próximas gravações ainda tem o Real Night tem a final que você quer tabelista então você vai pôr ali seu look então seu trabalho não para ah então quer dizer então que vocês continuaram na Colômbia até ter gravado o último episódio exatamente porque o trabalho continua e daí você você de fato pode curtir um pouco mais a Colômbia né? mas gente não dá tempo de curtir não dá mesmo depois de eliminada? não dá tempo você tem que arrumar suas malas você quer levar suas malas arrumadas você vai arrumar suas maquiagens vai pitear suas perucas deixar tudo bonitinho aí vai arrumar sua roupa do Real Night a minha ela já estava belíssima mas eu falei o quê? vou ainda dar uma ajeitadinha aqui um pontinho ali a sua cabeça ela não gente eu tenho eu acho que a pessoa que ela tem estrutura emocional e psicológica para ir curtir numa situação dessas seria tudo eu não tenho eu fico ali me cobrando repassando mil coisas que eu tenho que fazer não consegui curtir nada da Colômbia quer comentar alguma coisa, Yuri? não, eu ia fazer uma outra pergunta na verdade sobre ainda sobre estar torcendo para a Helena para a Helena vencer mas se pudesse substituir alguém que saiu tirando tu, obviamente mas tirando alguém que saiu e trocar para alguém que está no elenco até o momento até o episódio 6 quem que tu trocaria? eita ninguém, gente está ótima do jeito que está está bom saiu, saiu vai para casa fazer seus treinos deixa as outras aí batalhando e se pudesse e se pudesse fazer uma repescagem quem que você escolheria? acho que ninguém teria voltado não pode ser não eu não sei porque geralmente a repescagem envolve uma prova e depende da prova porque vamos supor a prova é costura já não tem como trazer por exemplo a aquarela que a gente já viu que não costura tão bem aí a prova é do lip sync aí já não vai dar para trazer uma outra então depende da prova não sei entendi respondido está ok passou no teste passou no teste então nós tivemos aí então soubemos de algumas coisinhas eu não sabia que vocês continuaram na Colômbia até o final a grande final acredito que deu para poder curtir um pouquinho depois de arrumar as malas entrar no aplicativo quando diz a nossa Greg Queen não pode usar o celular não pode olha a Greg falou que entrou no aplicativo a Greg ela é a dona da porra ah falando nisso a escolha da Greg para apresentação do programa o que você achou incrível impecável impecável amo o trabalho da Greg acho que ela deu o nome ela está maravilhosa cada episódio que passa ela vai vai melhorando cada vez mais ela vai estando mais mais presente eu achei muito boa a escolha gostei bastante eu percebi que percebo que a Greg ela traz um sentimento extra muito brasileiro assim que é um calor que a gente às vezes não vê em versões que não são daqui para daqui sim é uma outra coisa muito o que você foi pegar aí viado o que você foi pegar aí água né isso o Brasil todo viu a sua axila que você me levantou mas eu mostro até nas fotos gente eu acho a minha axila super fotogênica sim olha que chique aí você comentou continuando a falar aí o Yuri sobre a Greg né isso que a Greg ela traz uma coisa muito Brasil um sentimento ela fala ela fala muito da emoção dela né eu acho isso muito rico assim para quem acompanhou anos de RuPaul né que é um personagem que é uma personagem já mais afastada né já mais divona assim que às vezes é até um pouco fria a Greg ela traz um calor muito especial sim sim é verdade Yuri estava comentando comigo nos bastidores aí que temos Queens do programa que algumas pessoas lá de fora estão de olho essas pessoas né Yuri pois é tá rolando um bom burburinho na internet que tem duas Queens som dadas para para Global All Stars que deve ser gravada no início do próximo ano e temos algum spoiler olha gente eu não estou sabendo de nada o Paul não me ligou ainda se ligou para alguém ela está muito calada olha as bichas brasileiras as gays brasileiras elas dão muito spoiler eu já não você acredita que eu não gosto de spoiler eu não leio nem sinopse do filme é para não perder a emoção de assistir juro então você não está sabendo de nada se eu não estou sabendo de nada não vai ter Global All Stars vocês tiraram isso gente vocês estão tá rolando tem várias várias dicas da internet que estão soltando por aí que estão dizendo procurar uma terapeuta agora que vocês já estão levando esse multiverso drag esse longe demais a gente só estamos pesquisando para poder interagir mais sobre o assunto e saber das queens aí se é verdade ou não essa fofoca ainda não chegou até mim juro mesmo mas eu vi chegou agora chegou agora agora Yuri a gente fala os nomes que estavam lá sendo cogitados eu queria saber da Ruby quem que ela gostaria de ver lá das duas drags obviamente pode se escolher claro mas alguém que queira ver na Global All Stars mas o pior o pior por exemplo se a gente for falar de todas as que foram eliminadas eu acredito que todas são merecedoras inclusive seria lindo tê-las acho que só de ter chegado a essa plataforma tão grande ter se exposto a essa exibição de trabalho e agora a gente olhando tudo que as queens postam pós-programa eu acredito que todas são merecedoras eu adoraria ver todas das eliminadas qualquer uma delas que fossem escolhidas eu ficaria muito feliz em assistir os boatos por enquanto são que Bettina Polaroid ou Miranda Lebrão podem estar na próxima temporada de Global All Stars com o Rupal apresentando é vamos ver porque pra mim ainda são possíveis vencedoras a gente não sabe elas ainda estão no game mas sabe como funciona a internet a gente vê mensagem subliminar em qualquer coisinha que se posta pois é já tá vendo aí né olha só hein bom queria muito agradecer a participação muitíssima pessoa aqui no podcast fiquei muito feliz né pelo bate-papo não só tanto pela iluminação tá ser sincero dói 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 é porque eu confesso que eu nunca assisti as versões internacionais de Rupal mas tô assistindo a brasileira porque a gente tem que tem que valorizar a nossa arte né a arte drag que a gente tem no nosso país que é muito rica e que merece né ser prestigiada então eu comecei a assistir e de fato a gente fica triste com a saída de cada uma das queens então eu fiquei feliz pela sua presença aqui mas fiquei triste pela sua saída como as das demais que a gente já entrevistou então eu queria te agradecer muito obrigado por tudo por ter se dedicado aí né até porque ela tá indo pra Brasília né fazer um mega show ganhar rios de dinheiro né em dólar pique famosa e no máximo em seis meses meu amor pois é já profetizou ainda hein então eu queria te agradecer muito ela ainda profetiza que é pra ter milhões de brasileiros pra cobrarem depois claro e já deixa sua mensagem aqui finalizando o nosso pote-papo alguma mensagem que você gostaria de deixar pra quem tá assistindo pra quem deseja iniciar uma carreira artística como drag queen não sabe como né então deixa uma mensagem pra essas pessoas aí é muito obrigado meninos pela é pelo convite é sempre bom tá tendo uma conversa saudável sobre arte sobre arte drag um beijo pra todo mundo que estiver em casa que estiver assistindo esse podcast que estiver assistindo tendo essa troca com a gente e nunca dissociar o fazer da nossa imaginação e da nossa mente a partir do momento que a gente imagina que a gente pensa que a gente sonha é tudo muito lindo mas nada é estruturado se não houver ação então levanta e faça mesmo que erre mesmo que não dê certo amanhã chega uma queen aqui em São Paulo infelizmente eu não vou estar aqui pra assistir mas é a Jimbo e a Jimbo ela é um ótimo exemplo de persistência ela tentou uma ela tentou duas vezes na terceira vez ela levou a coroa mas no final das contas a coroa é um símbolo pessoal porque ela pra mim já é vencedora desde muito tempo então é isso coroa em suas queens dependendo se elas não foram coroadas pelo programa acompanhe elas tenha troca porque no final das contas a arte ela é única ela não é não é só de quem vence a arte não é só de quem ganha a arte tá aí pra todo mundo mas agora vamos falar com ela tá conseguindo ganhar algum aqué agora depois do programa? ah com certeza a gente a gente é casas de show é estão sempre chamando a gente pras watchpars então assim tem uma galera que tá fomentando bastante eu acho que ainda deveria ainda poderia ser maior mas eu acredito que isso é uma coisa que vai sendo estruturada né as drag queens no Brasil a gente sabe a luta que é pra receber em seus cachês ter em suas valorizações mas eu tenho trabalhado bastante não tenho que reclamar agora quero contratar Ruber o Bi pro meu evento pra minha festa o que que eu devo fazer? só me procurar no meu Instagram o Bi.Ocean pode mandar DM que a minha equipe já tá aqui o arroba bem aqui os meninos da minha equipe estão sempre de olho na DM então pode mandar DM tem lá também o meu e-mail de assessoria só mandar o e-mail e vamos que vamos porque eu adoro servir looks pressão baixa a gente só não manda nudes tá? por favor tá? porque tem mais gente cuidando da residencia dela é mais caro mas no momento o pacote não tá aberto não né? porque às vezes você vai pensar que tá mandando nudes seu pra Rubi e a assessoria dela é a equipe que tá vendo tá? ou seja eu posso até chegar a ver mas antes de eu ver umas três pessoas já viram quer dizer alguma coisinha pra gente finalizar com a Rubi ou Yuri? não agradecer porque como eu falei lá no início né? eu gostava muito da participação dela por conta do conceito que ela apresentava principalmente pelas roupas né? era muito além da beleza por beleza tinha uma mensagem por detrás e eu acho isso muito rico em assistir então parabéns pela participação no Drag Race Brasil e enfim parabéns pela tua arte obrigada meu amor de verdade e é isso muito obrigado então tá? e a gente se encontra em São Paulo pra gente tomar uma briga com certeza hein? vou cobrar e agora chegou a hora das nossas considerações finais porque agora que a gente vai comentar sobre tudo que aconteceu hoje no nosso vídeo né? e nós vamos trocar uma ideia bem bacana né Yuri? sim com certeza como eu tava comentando antes durante a conversa e eu gosto muito do trabalho da Ruby eu acho que é muito importante quando a drag queen apresenta muito além do look né? como ela disse ela traz a questão da costura ela traz a questão da região da comunidade em que ela tava inserida e da história através das roupas né? então isso pra mim é essencial a roupa que ela trouxe na passarela da Amazônia mesmo com jornais eu fiquei muito impressionado e também agora pra saber um pouquinho o porquê das escolhas dela né? acho que foi bem importante entender porque ela escolheu a Marília o que ela achou que podia ter feito diferente acho que isso foi muito interessante saber aqui e até pra saber um pouquinho de desavenças por detrás né? que a gente fica tão no escuro quando a gente assiste a gente não sabe o que tá acontecendo que a gente vê um comentário ou outro ali nos bastidores a gente fica meio hum, tem alguma coisa acontecendo ali por detrás mas a gente não sabe é eu acredito que a gente conseguiu tirar bastante coisa da Rubi né? sobre o programa sobre o que ela viveu ali dentro até mesmo alguns spoilers que a gente tentou tirar né? mas não conseguiu né? mas eu acredito que que foi muito bom você acha que de fato ela foi injustiçada com a saída dela do programa? olha dizer injustiçado eu acho que é um pouco difícil né? mas particularmente eu sigo com a opinião dela que ela deu aqui na conversa no lugar dela teria colocado a Dallas no lugar ali no Bóron porque o look dela na minha opinião não tava conversando muito com a proposta apesar de que no Snap Game ela foi muito boa né? ela fez a Dilma foi no Snap Game eu falei Snap Game ela foi muito boa mas ali na Passarela não tava legal ou de repente mesmo a Organza eu sou apaixonado pela Organza a drag é maravilhosa mas a gente tem que entender que a Maria Bethânia não ficou tão não entregou tanto quanto poderia né? então de repente botar ela no Bóron no lugar da Rubi eu gostei muito do que a Rubi apresentou então assim injustiça eu acho que é difícil falar mas sim eu teria trocado só que também é difícil porque a NASA por exemplo no Lip Sync ela arrasou sabe? então olha é bem complicado eu não queria estar na pele de jurados é e teve um falando sobre os jurados né? a Bruna Braga ela foi teve um momento dela em Cúrcola que ela não gostou de fato das piadas né? da Rubi sim ela comentou né? ela e a Kéfera também comentaram sobre a demora das piadas né? mas como a própria Rubi comentou aqui na conversa foi uma escolha né? às vezes é uma escolha arriscada porque é um jogo muito rápido né? tu tem poucos segundos pra responder e tu tem que ter na cabeça a ideia de que aquilo vai passar por um filtro por um recorte de editores enfim tem toda a entrega ali pra TV né? que tem que ser feita e às vezes não aparece então ela mesma comentou que respondeu quatro perguntas mas na TV só apareceu uma e justamente a uma que apareceu não é aquela que agradou tanto e obviamente já pra apoiar a narrativa do reality show né? o reality show ele tem que ter esses recortes assim pra montar a história que vai ser apresentada no final que no caso foi a eliminação da Rubi será que esses cortes aí como ela mesmo falou não favoreceu ela de fato nessa questão? porque eu vi que algumas queens né? tiveram muito mais falas na questão do snap game né? e outras bem poucas eu até ficava me perguntando poxa será que a pessoa tá fazendo figuração? sim pois é nos recortes por exemplo da própria Paola que foi a Miriana Lebrão que fez ou a Regina Roca que a Bettina Polaroid fez tiveram poucas respostas no vídeo né? então assim a edição conta muito mas eu não sei até que ponto é por conta disso sabe? porque no fim a escolha ainda assim é anterior à edição a escolha de quem fica ocorre antes da edição então eu acho que deve rolar alguma coisa onde eles assistem sabem quem foi eliminada daí assistem já escolhem as respostas mais ou menos e não as melhores pra que o conjunto da obra na narrativa não saia muito daquilo que foi apresentado porque se eles apresentassem uma resposta muito boa por exemplo da Rubi com Marília Gabriela e no final do episódio ela fosse eliminada não faria sentido entende? entendi é faz lógica o que você está falando de fato né? eu acho que eu acredito que seja assim não não teria porque até no reality no Caravana das Drags que a Icaro Kadosh apresenta com a Xuxa era uma uma das grandes reclamações era a edição porque o que acontecia algumas queens elas faziam ali a performance anterior à eliminação e eram boas e os recortes durante o episódio não mostrava o descontentamento dos jurados então quando aquela queen no final era eliminada não fazia juiz a tudo que foi apresentado entendeu? então a linha narrativa da história ela tem que ainda assim fazer sentido com o resultado final por mais que a queen tenha momentos ali de highlight momentos de que chamam a atenção eles tem que fazer sentido se ela foi eliminada ou não no final então talvez seja por isso né? então talvez como a Rubi falou respondeu quatro perguntas mas a pergunta que ornou mais com o resultado final foi a que não tinha tanta graça assim gente por que a gente está entrando nesse assunto né? porque algumas versões internacionais por causa da edição está fazendo com que muitas drags estão sendo vistas como é como vilãs né? como se tivessem rinchas umas com as outras mostrando um lado violento do drag race e que isso a gente não eu particularmente não iria gostar de assistir uma coisa tão violenta assim do programa então a edição de fato ela acaba mexendo muito com o que acontece dentro das gravações em qualquer reality show né? acredito que a edição ela passa muito por isso né? a gente que vive esse mundo de vídeo audiovisual a gente sabe como uma edição ela pode transformar uma coisa muito boa em muito ruim e vice-versa né? bom gente olha queria agradecer a participação do Yuri pra vocês assistirem todos os conteúdos dele entrem aí na rede social porque é tudo yuri.barcelos né? isso tirando o instagram que não tem um ponto o restante é yuri.barcelos o tiktoker né? entra lá segue porque tem muito vídeo bacana a respeito de drag race outros conteúdos também fantásticos pra vocês assistirem acompanharem ficarem a noite toda lá né? rolando o dedinho rolando a tela pra cima eu tenho certeza que você que tá assistindo aí faz não vai mentir pra mim não tá? que você fique então fica lá vendo os vídeos do Yuri lá só no dedinho eu tenho certeza que vocês vão adorar Yuri muito obrigado então pela participação de hoje nesse bate-papo com a Ruby dizer que os nossos próximos nossos próximos bate-papos aí tendo o Yuri com a língua afiada pra provocar as queens vai ser muito bom né? tirar aquelas respostas assim que jornalistas ainda não conseguiram né? o Yuri tá aqui pra poder conseguir pra vocês aí de casa então muito obrigado mesmo e a gente se encontra então no próximo bate-papo com mais uma queen aqui com certeza até o próximo o nosso podcast de hoje vai ficando por aqui eu quero agradecer a você do outro lado da telinha que acompanhou esse bate-papo até o final se inscreva no canal clica no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos e claro seja um membro do nosso canal combinado e quero agradecer também o meu parceiro de cena Yuri que esteve aí comigo à frente desse bate-papo de hoje fantástico segue ele lá nas redes sociais fica passando o dedinho no tiktok acompanhando os vídeos dele porque é um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar esse jornalista fantástico Luana assessoria da Paramount Plus muito obrigado pela parceria mais uma vez e eu encontro você na próxima quinta-feira às 8 horas aqui nesse mesmo canal nesse mesmo horário um beijo um pedaço de queijo e até a próxima tchau tchau Tchau